...dureza. Vilmar Godinho é vizinho do verde e do silêncio. Mora numa caverna, isolado de tudo. Não tem luz elétrica nem água encanada. Mas ganhou uma ordem de despejo. É, o homem das cavernas foi intimado pela justiça a deixar o local onde mora. No meu caso, querem me criminalizar por eu estar extraindo recursos naturais, como lenha e água para beber. Daqui a pouco você vai saber por que a justiça quer Vilmar longe da caverna. Até multa já foi definida. Antes disso, vale a pena conhecer um pouco da história de Vilmar. Ele é gaúcho, tem 58 anos e decidiu mudar radicalmente de vida quando visitou o litoral catarinense como turista. Lá se vão 26 anos. Vilmar estava cansado da vida urbana e estressante e deixou tudo para trás. Queria viver num lugar sossegado e encontrou. Para chegar até lá, é preciso encarar uma trilha pela mata. Esse é o caminho até a caverna do Vilmar. A trilha não é muito longa, mas não é fácil não. Morro acima, tem muita pedra e muita lama. Vamos seguir por aqui. Vamos chegar lá. Vilmar mora numa caverna entre as praias da Pinheira e da Guarda do Embaú, em Palhoça, na Grande Florianópolis. À medida que avançamos pela trilha, nos distanciamos de qualquer sinal de civilização. Depois de meia hora de caminhada, a gente já está chegando perto. Já subimos o morro, vamos começar a descer agora. E daqui já dá para ver o local onde vive o Vilmar. Esse é o lugar conhecido como Vale da Utopia. Um paraíso verde junto ao Mar Azul. O Vale da Utopia ganhou esse nome dos visitantes. Nas últimas décadas, passou a ser frequentado por comunidades alternativas e remanescentes do movimento hippie. As pessoas que vão lá vão buscar isso, encontro com a natureza, para poder se reintegrar com ela. Esse casal costuma acampar no Vale da Utopia. Aniele é colombiana e ficou fascinada pelo lugar. Eu já sabia que tinha lugares lindos, mas quando eu conheci esse aqui, esse é realmente lindo. E eu acho que tu só entende por que que se chama Vale da Utopia quando tu fica ali e passa uns dias ali. E tudo que chega não quer sair. André explica o porquê do nome. A Utopia é porque, né, dizem que é a vida utópica lá, né, que todo mundo quer, mas nunca tem. Mas aí, ó, o Vilmar está há 26 anos vivendo lá. É só saber viver, né, na natureza. O Vilmar leva uma vida muito simples aqui no meio da mata. A casa que ele construiu é bem pequena. Tem pouco mais de 4 metros quadrados. É feita de madeira, coberta com uma lona e fica embaixo dessa pedra. Do lado de cá, tem ainda uma outra pedra que ele ocupa. É o que a gente pode chamar de um outro cômodo da casa. É só caminhar por aqui. Tem aqui uma passagem por baixo dessa pedra. E tem até uma sustentação de madeira aqui. Fica uma cozinha improvisada. Tem até uma sala de jantar com uma mesa de pedra, os bancos de madeira. E aqui no fundo da caverna fica o fogão à lenha, com as panelas e utensílios onde o Vilmar prepara a comida. A alimentação é totalmente natural. Tudo o que ele come é colhido ali mesmo no vale. Como muita planta do lugar, né, planta nativa. E muitas que eu cultivo e outras que tem no mato em abundância. Nas panelas do Vilmar não entra nada industrializado, nem de origem animal. No começo, quando eu vim pra cá, fiquei muito sem recurso. E aí eu comia peixe. Passei a pescar, colher marisco. E hoje eu já não como mais peixe. Quando eu vim pra cá, já era vegetariano. Então foi uma coisa meio de sobrevivência, meio... Nunca comi com prazer, né. Mas, e as plantas não, também a gente vai conhecendo, né. Eu sou meio curioso. Provo uma folhinha, uma fritinha. Observo o que os bichos comem. Já comi algumas coisas amargas, umas coisas estranhas, mas... Primeiro eu provo, né, depois. O problema é que a caverna está localizada dentro de uma unidade de conservação ambiental protegida por lei. O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro abrange áreas de vários municípios catarinenses. Entre eles, a capital do estado, Florianópolis. São mais de 800 quilômetros quadrados de área verde. Com a intenção de preservar a natureza, a lei proíbe explorar recursos naturais e fixar residência dentro do parque. Por isso, a justiça mandou Vilmar deixar o local. A situação dele é semelhante à de tantos outros que estão residindo ou ocupando de forma não licenciada áreas do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e locais definidos como destinados à preservação permanente pela lei. A informação que nós temos é que ele é uma pessoa preocupada com a preservação ambiental. Isso em nada permite a ele ou não lhe dá autorização para residir dentro do Parque Estadual. Fiscais da Fundação Estadual de Meio Ambiente estiveram aqui, mas não encontraram o Vilmar. Eles deixaram, então, uma cópia da ordem judicial que determina a desocupação da caverna. O juiz da Vara da Fazenda Pública estabeleceu até uma multa de 500 reais por dia em caso de desobediência. Diante da ameaça de despejo, Vilmar descobriu o apoio dos moradores da região. A gente, quando ficamos sabendo as notícias, toda a comunidade da Pinheira e da Guarda e da região ficou indignada devido à relação que o Vilmar tem com as pessoas em geral da comunidade. Então, a gente decidiu levantar esse movimento. Para os vizinhos, ele é mais que um morador. Simplesmente o Vilmar é guardião do vale desde sempre, desde 26 anos que eu moro aqui e que ele também mora lá no vale. Refloresta, cuida do lixo, cuida das pessoas que vêm acampar para que não façam fogo no lugar errado, que não tirem mato, que não tirem lenha. De tão querido, o Vilmar foi convidado a participar de um videoclipe. A música Rastaman é da banda Das Aranhas de Florianópolis e fala da relação íntima do ser humano com o meio ambiente. O homem que só conhece as leis da natureza quer entender melhor os argumentos da justiça. A princípio, eu estou aqui seguro de que a minha ocupação aqui é responsável. Eu não produzo lixo, não protejo os animais nativos, as plantas nativas, eu refloresto. Estou aqui plantando árvores. A solução pode ser um acordo proposto pelo Ministério Público. O que nós entendemos adequado para esse processo é que imediatamente se provoque a audiência conciliatória. Lá vai ser possível analisar as circunstâncias todas, inclusive o caso específico do Vilmar, para encontrar uma solução que seja individual e que não sirva de um precedente para outras pessoas que não têm a mesma característica dele. É justamente isso que querem os moradores da região. Eu peço assim, suplico ao Ministério Público e aos órgãos competentes que somem a força dele, não queiram tirá-lo, porque a gente vai na contramão do próprio propósito de que é a educação ambiental, que é prosperar a saúde do meio ambiente com o homem dentro. A gente sempre ouve dizer que as fibras são importantes na alimentação, o que pouca gente tem.